Ligou no Bumbap Ah não! Calma, tranquilo Eu nem lembro dessa música, mano Aí, rapaziada Mas eu acho que eu cantei mal, interpretei mal Não, mano, nós gostou Pode, Céamo? Aí, bota a cara aí, Céamo Bota a cara aí, irmão Já tô chapadão de whisky já Cê nem bebeu, cê bebeu nem um copo Ocólatra Qualquer, qualquer Aí, ó, essa aqui é o Céamo, hein, porra Céamo, inteligente, porra Empresário Bebe pouco O Céamo não bebe pouco Aí, quem quer ouvir igual no Bumbap aí no chat, hein? Já tô começando com o celular, gente, meu Deus Quem quer ouvir o Bumbap? Aí, na moral, aqui, ó Ele tá falando com o chat, rapaziada Ele tá olhando pro celular, aí, 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 aí Essa não Essa não Pegando carro na micha A moeda de troca da quebrada Para o centro Sempre disfarçado Ninguém flagra Ficadilha Eu já cheguei na quebra Lançando o Nike TN Maloqueiro nato Furgado com os PM Lá na 17, couro tá comendo forte Os maloqueiro botaram cargo na export Sei que é várias fita Se nós é siloscópio Já pega fita Só pra contrariar Todos aqueles que desacreditam Balcão do McDonald's Quando a mente abriu Eu vou sair daqui E fazer um bilhão de view Um bilhão, pô Você tá falando de quatro, caralho Hoje eu tô rocando O pai tá patrocinado Pra cabeça aos pés Exclusivo importado Eu sou patrimônio da quebrada de Osasco Descordo Nós contando melhor Tem que melhorar um pouquinho Vai tá... É bem lindo É que Atrasar os irmãos Em cima do que é nós é resposta Solos de verdade na verdade Olha o Lucas Carlos com belíssima Fala um novo edificação Nessa bebê Hoje é nós que mandar O sonho era gigante O limite nós atingiu Traficando informação Como se fosse MV, viu? Sei que é várias fita Se nós é siloscópio Já pega fio Só pra contrariar Todos aqueles que desacreditam Balcão do McDonald's Quando a mente abriu Eu vou sair daqui E fazer um bilhão de mil Aí menor Ó o papo Corra atrás do seu sonho, certo? Caralho Nem lembrava Calma Não, foi toda Não, mas ainda bem Que nós falou em cima Porque a rapaziada Corta prévia lá Tá ligado? Mas pode cortar prévia Ô, sabe quem me ajudou também muito nessa? O Caio Passos, parça Caio Passos Caio Passos Te amo, mestrão Ai, Caio Passos foi mesmo Muito, muito E aí? Quer ver como que... Ô, mano, mostra aquela com o Bima Ou com o Veig Manda aí Aproveita e tá na vibe, vai É, manda aí Tá bebendo pro tempo Eu quero mostrar pra audiência do Pó de Pau nível que o Igão tá Mostra a... Qual? Uma só A do Veig, mano A do Veig Que cê não mostrou quando o Veig tava aqui É verdade Eu te xinguei Tá ligão, como é que tá vindo Tá maluco Pô Ainda bem que tu esplanou, pô De foder A mulher bonita A mulher bonita A mulher bonita Essa é... Essa do Igão é da hora Essa música é boa Seja ela quem me der e que eu tô com aquele corpo Eu não quero e não quero toda hora Que eu não tô mais aguentando esse jogo Então não vem tentar meter o set Querer me iludir porque eu sou treinado Eu vou fingir que te querem no segundo tempo Te deixar de lado Não vem tentar meter o set Que nós te conheço é bandido treinado Eu vou fingir que te querem no segundo tempo Te deixar de lado Requisita tudo que eu faço Foda que eu amo essa mina Se eu chego tarde ela vem em cima de mim Só que eu não ligo de apanhar de mulher bonita Toco o telefone na madruga ela me liga Pergunta onde eu tô Cuida da minha vida Sai da minha bota e vê se larga minha camisa Quer me enrastrear só bota o chip na minha pica Sentadão, bundão no chão Mostra a carta que cê tem na mandão De quase tudo no colchão Sentado no meu pau ela samba Filha da puta safada Gosta de transa brigada Gosta de transa brigada Gosta de transa brigada Porque senta com mais raiva Quica a trava sem olhar na cara Sentada um bundão no chão É a prática que cê tem na manga De quase tudo no meu colchão Sentado no meu pau ela samba Filha da puta safada Gosta de transa brigada Porque senta com mais raiva Quica a trava sem olhar na cara Então não vem tentar meter o set Querer me iludir porque eu sou treinado Eu vou fingir que te querem no segundo tempo te deixar de lado Então não vem tentar meter o set Mais uma brega do pode o pato vai esperar Amém A onda do Jim foi vários capítulos né Foi verdade Faz isso Essa música é pesada viado É romântico né Ele fez uma cumbi também no Rio Muito foda Cês ai tu não me manda né Megazote Esqueceu porra Caralho Tem que ter a benção do homem caralho Não é que eu fico com medo de incomodar Ai Comanda Na moral Na moral Não curti essa parada Ai Pega a visão Tchau Tchau